E fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o Katen Guizzi, mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês, mano, como jogar PES 2018 Multiplayer aí, mano, sem precisar de internet, né? Sem ter conexão com internet nenhuma, totalmente offline, né, velho? Então vamos lá, lembrando, pessoal, que é o PES 2018 aqui de PPSSPP, né? Do emulador aqui de PPSSPP. Então vamos aqui, pessoal, pros requisitos, né? Lembrando, os dois aparelhos vão ter que ter o mesmo jogo, beleza? Se você tá utilizando um mod e o seu amigo tá utilizando outro, não vai funcionar. Os dois tem que utilizar o mesmo mod, se você for utilizar mod, é claro. Os dois precisam ter a mesma versão do PPSSPP, beleza? Pode ser qualquer uma, portanto, que tenha a configuração aqui da rede, ó. Tem que ter a configuração aqui da rede. Como vocês podem ver, eu tô utilizando aqui a 1.6.1, né? Que eu acho que é a mais recente que tem aí. E, pessoal, é só isso, mano. Os dois vão ter que precisar do mesmo jogo e da mesma versão do PPSSPP. Depois disso, pessoal, quando você já tiver o mesmo jogo e a mesma versão do PPSSPP, você vai vir aqui, ó, e vai ligar o roteador do seu celular, né, mano? Qualquer um, ou você ou o seu amigo liga aí o roteador, né? Você vem aqui, ó, ativa o roteador, como vocês podem ver, já tá ativado. Depois disso, você vai aqui no celular do seu amigo, né? No aparelho do seu amigo e vai ligar o Wi-Fi aí, ó, pra tá conectando. Vou vir aqui rapidão, ligar aqui o Wi-Fi. Ó, como vocês podem ver, já tá conectado, né? Já conectou aqui automaticamente. Aí você vai voltar aqui para... vai clicar aqui para estar voltando. Pronto. Quando ele voltar aqui pro aplicativo PPSSPP, mano, vai ser o seguinte, né, velho? Você vai ter que vir aqui nas configurações. Volta aqui também no seu aparelho, né? Pronto. Vem aqui nas configurações, nos dois aparelhos. Ó, configurações, configurações. Vai em rede. Vai em rede aqui também. E aqui vai ser o seguinte, né, mano? Primeiramente, você vai ter que vir aqui, ó, e habilitar essa primeira opção aqui, ó. Habilitar a rede LAN, né? WLAN. Você dá um clique nela. Marca essa caixinha aí para estar habilitando. Depois, mano, nessa segunda opção aqui, mudar o endereço IP. Você dá um clique. E aqui vai ser o seguinte, né, velho? Você vai fazer o seguinte. Você vai no celular do seu amigo, né? Vem aqui no aparelho aqui do seu amigo. Entra lá no Wi-Fi, né? No local onde mostra as redes Wi-Fi. Vamos esperar ele entrar aqui. Tendo aqui na rede Wi-Fi, mano, você vai dar um clique na rede que você está conectado. Que é o roteador, no caso, que é o roteador do meu celular, né? Dá um clique. E aqui ele vai abrir todas essas opções para você, né? Vai abrir aqui, ó, todas essas opções para você. Você vai vir aqui nessa opção aqui, ó. Endereço de IP, beleza? Como vocês podem ver, endereço de IP. Você vai pegar essa opção endereço de IP, né? Que é 192.168.43.22. Pronto. Aí você vai clicar aqui em concluído. Vai dar um ok. E agora, pessoal, você vai vir aqui e vai habilitar... Vai vir nessa outra opção aqui, ó. Habilitar o servidor e vai marcar essa caixinha também, né? Pronto. Deixando dessa forma aí, pessoal, você vai vir aqui em sistema agora, ó. Vem aqui em sistema e desmarca essa opção aqui, ó. Memória rápida, beleza? Desmarca essa opção aqui. Pronto. Depois disso, você vai descer aqui. Estando em sistema ainda. Vai vir aqui em modelo do PSP. Vai dar um clique e vai colocar aqui, ó. PSP 2000 e 3000, beleza? Dá um clique aqui, ó. Menos 2000 barra 3000. Pronto. Marcou essa opção aí. Beleza, mano? É só você clicar aqui para estar voltando. Lembrando que tem que fazer isso nos dois aparelhos, né, velho? Eu vou voltar aqui para você ver, ó. Ó, como vocês podem ver, os dois aparelhos estão configurados da mesma forma. A única coisa que tem que estar diferente é esse daqui, ó. Mudar o endereço M-A-M-A-C, né, velho? Vamos dizer, eu acho que é M-A-C que pronuncia. Mudar o endereço M-A-C. Esse daqui é o único que tem que estar diferente. As outras configurações tem que estar tudo igual. Como vocês podem ver, ó. O sistema. Beleza? Ó, aqui também. Ah, outra coisa, mano. Você tem que vir aqui, ó. Em mudar a clock da CPU. É, vir aqui em sistema. Mudar a clock da CPU. E colocar 222. Que é essa opção aqui, ó. Mudar a clock da CPU. E colocar em 222, velho. Vem aqui. Coloca em 222. Que ele vai estar diminuindo um pouco o lag, né, ó. Vem aqui em 222. E também isso ajuda a ter mais chances de pegar, mano. Coloca 222. Dá um ok. E pronto, velho. Agora é só você voltar aqui, ó. Volta aqui também no aparelho do seu amigo, né. E é só entrar no game aí os dois. Dá um clique aí pra estar entrando no game. Vamos esperar ele entrar aqui rapidão. Pronto, mano. Você vai clicar aqui, ó. Vou clicar aqui no outro também. Vai entrar no jogo, né. Nos dois games. Vamos lá. Esperar ele carregar aqui. E beleza. Aqui, pessoal. Você pode estar vindo em partida. Ou você também pode estar jogando aqui a Champions League, né, velho. Mas eu vou fazer uma demonstração aqui na partida mesmo. Você vem aqui em partida. Vai vir aqui nessa última opção. A-D-H-O-C, né. Essa última opção aqui. Dá um clique nela. Aqui vai ser o seguinte, mano. Você vai esperar aqui. E vai entrar no aparelho do seu amigo. Vai fazer a mesma coisa. Aqui, a última opção. E o seu amigo, mano. O cara que tá conectado ao roteador. Não quem tá com o roteador ligado. É quem tá com o Wi-Fi ligado. Vai ter que criar a sala, né. No caso, é o outro celular que aqui tá conectado ao roteador do meu celular. Então, é ele que vai tá clicando aqui pra tá criando sala. Então, ele dá um clique aqui em criar sala. Vai dar esse carrego. E você vem aqui em procurar sala. Ou dá um clique aqui em procurar sala. Ó, vai aparecer aqui pra você, né. Você vai dar um clique. E aqui vai ser o seguinte. Pronto. Já tá conectado os dois, como vocês podem ver. E agora é só o seu amigo vir aqui, ó. Em próxima partida, ó. Cadê? Aqui, ó. Próxima partida. Dá um OK. Aqui vai tá aparecendo esses nomes aqui. Você não precisa clicar em nada. É só dar um OK também, né. Tá, pessoal. Eu resolvi gravar aqui por cima, né, mano. Eu resolvi tirar o áudio e gravar aqui por cima pra explicar melhor pra vocês. Então, vamos lá. Você vai escolher os times daqui, ó. Todos os dois celulares, né. Vão ter que escolher os times, é claro. Escolhe qualquer um que você quiser aí. Eu escolhi aleatoriamente, como vocês podem ver, né. Coloquei aí Corinthians versus Fluminense, né. Vamos esperar ele escolher ali. Escolhe o Fluminense. Isso daí, né. Então, aí dá um X. E aí você vai lá. Escolhe o uniforme. Tanto um celular como o outro, né. Escolhe o uniforme aí como se fosse no Playstation 2 mesmo, normal. Aqui, você vai ter que mudar. Você pode estar configurando aí o tempo, escolhendo a bola, o campo, né. Lembrando, só pode fazer isso o cara que criou a sala. Ou seja, foi o celular ali que tá com o Wi-Fi ligado, né. Que é o segundo celular 2. Então, você vai lá, dá um OK. Configura do jeito que você quer. Vai esperar carregar aqui. Vai estar aparecendo pra vocês as opções aí de substituição, formação. Essas coisas que tem aqui no PES, como você já sabe, né. Você pode estar configurando aí da forma que você quiser. E pode estar clicando em iniciar jogo, que ele já vai estar entrando aqui normalmente, né. Só vamos esperar ele carregar. E sim, mano. Já entramos aqui na partida, como vocês podem ver aí, velho. E a única coisa que muda aqui, pessoal, é que não fica o nome do jogador em cima, né. Como é no PES normalmente. Ele vai ficar o nome do seu save data. No caso, o nome do meu save data é 1-1-1, né. Eu só criei aleatoriamente aqui mesmo. Mas dá pra jogar de boa. Fica o nome dos jogadores ali embaixo, ó. Normalmente você pode ver o nome aí dos jogadores. E é isso, pessoal. Você pode dar start, substituir normalmente, né. Jogar normalmente. Ele rolou a bola aqui. Tocou a bola sozinho, mano. Porque ele tem um... Como vocês podem ver, ele teve um determinado tempo, né. Que eu posso ficar parado assim, sem rolar o jogo. Mas você pode estar jogando normalmente aí, ó. Vou pegar aqui, vou sair com o controle 2 aqui, ó. Com o celular 2 aqui. E como vocês podem ver, tá rodando normalmente. Ele tá rodando um pouco travado, mano. Mas é por causa do meu aparelho que não é tão forte, né. O aparelho 2 não é tão forte. Mas se você tiver dois aparelhos aí que rodam de pés normalmente. Igual você roda aí no seu PPSS-PP. Você vai rodar tranquila. Porque esse celular que eu tô aqui é um pouquinho mais antigo. E ele vai dar esses travas aí mesmo, né. Mas se os dois celulares são bons aí, não bons. Se rodar pelo menos o PES normalmente. Vai rodar tranquilo, né. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É muito fácil de fazer isso mesmo. Lembrando, vai estar na descrição do vídeo. O jogo que eu utilizei aí como exemplo, né. E também vai estar na descrição do vídeo. O PPSS-PP aí. A versão mais atualizada que foi essa que eu utilizei. Que é a 1.6.1. E é isso. Muito obrigado a todos. Deixa seu like. É nóis. E espero que você se divirta aí com seu amigo. Ou colega. Ou namorada. Ou sei lá. Sua mãe. Amante. Enfim. Muito obrigado a todos. É nóis. Valeu e falows.